Saiu a nova pesquisa Ibope TV Vanguarda. Júnior está com 63% dos votos válidos e o Isaac com 37%. O Júnior está com 26 pontos na frente. Muito obrigada pela confiança, Taubaté, e vamos em frente. Começa agora o programa do Júnior. É nos debates eleitorais, quando os candidatos ficam frente a frente, que você percebe melhor a diferença entre quem está e quem não está preparado para governar. Entre quem está preocupado só com a eleição e quem está preocupado em resolver os problemas da cidade depois da eleição. Um só ataca, o outro faz propostas. Foi isso que aconteceu no último debate da Band. No debate da Band, Júnior respondeu às denúncias com documento do Tribunal de Contas. A decisão do tribunal que diz, licitação corretamente divulgada, atesta a assessoria jurídica do tribunal, que a licitação ocorreu dentro dos parâmetros aceitos por esse tribunal. Observa ainda, atendida a economicidade, tendo em conta que para todos os lotes, a administração obteve preços inferiores aos orçados. E Júnior apresentou propostas. As boas propostas, os bons projetos, não tem cor política, não tem partido. E a gente, prefeito, tem que ter humildade, tem que abrir mão de egoísmos, tem que abrir mão de rivalidades. Em campanha eleitoral, você tem realmente partidos que se opõem, mas no governo não. No governo é humildade, é compreensão, é entender que as propostas não são de partidos. As propostas são para resolver os problemas do povo, da população que está sofrendo nos últimos anos. População que sofre porque não tem uma segurança pública organizada. A gente tem que implementar a atividade delegada em parceria com o governo do Estado. O governador vai investir R$ 3.200.000 para a implantação do COI, Centro de Operações Integradas. Eu vou investir R$ 1.800.000. O governador já anunciou 433 casas do CDHU para Taubaté. Eu vou construir mais R$ 2.500.000. Mas não só isso, vou reformar a sua casa. As 8 mil pessoas que receberam casas da prefeitura, construídas pelo grande ex-prefeito José Bernardo Ortiz, e pela minha mãe, Jandira, que trabalhou muito pelo Social da Cidade, as casas que eles entregaram à população, eu vou reformar todas elas. Vou deixá-las organizadas, bem acabadas e depois eu vou dar a escritura para você dessas casas. O novo governo é o governo da reconciliação, é o governo das propostas e dos projetos sérios e viáveis para Taubaté. E você, também quer um prefeito assim para Taubaté? Hoje o nosso programa volta a falar de saúde. Sabe por quê? Porque a saúde é uma das principais necessidades da população de Taubaté. E é um assunto que foi muito esquecido nesses quatro anos de governo PT e PMDB na cidade. Mas chega de falar de passado. Hoje vamos falar de futuro e de soluções. E para isso, nada melhor que mostrar as propostas do Júnior para melhorar a saúde em Taubaté. Júnior vai criar um novo complexo de saúde em parceria com o governo do Estado. Serão R$ 50 milhões para recuperar e equipar o Hospital Escola e ampliar o Regional. Taubaté vai ganhar 290 novos leitos. E o Júnior vai construir um novo pronto-socorro integrado ao Hospital Escola, garantindo leitos para todos. E no lugar do atual pronto-socorro, Júnior vai fazer o AMI, um ambulatório de especialidades médicas e exames. Júnior também vai reorganizar a atenção básica nos bairros. As equipes de saúde da família vão aumentar de 14 para 37. Além disso, Júnior vai criar quatro super famos, que além de clínico geral, terão médicos especialistas e serviços como teste de glicemia. E para os casos de urgência, Júnior vai construir quatro UPAs 24 horas em parceria com o governo federal. As UPAs são clínicas que vão atender urgências no próprio bairro. E os casos mais graves vão ser encaminhados para o complexo de saúde. Deixa eu adivinhar. Você gostou das propostas do Júnior, mas você está pensando, como será que o Júnior vai fazer tudo isso em quatro anos? A resposta é simples. Trabalhando em parceria com o governo federal, especialmente com o governo estadual, que é quem realmente investe nos municípios. E veja, a gente deu muita sorte de ter um governador que é vizinho e amigo de Taubaté. Saúde, agora é pra valer. Vamos recuperar o Hospital Universitário. Nós vamos investir mais de 50 milhões de reais em Taubaté. Trazendo esse complexo hospitalar. A gente leva o nosso pronto-socorro para ter a retaguarda hospitalar do Hospital Universitário. Aí nós entramos, junto com a Prefeitura, num ambulatório de especialidades, o AME. Isso vai ser fundamental para a saúde de Taubaté, para a gente dar um salto de qualidade. Júnior, este é o bom caminho, a gente integrar o serviço. Essa é a diferença entre quem só faz promessas e quem tem propostas concretas para a cidade. E outra coisa que faz diferença são as ideias inovadoras, como o programa de bolsas de estudo que o Júnior vai criar para que não faltem médicos e profissionais da saúde em Taubaté. Agora é Júnior! Júnior, como é que vai funcionar o programa de bolsas de estudo da Prefeitura? Eu sempre achei isso em sentido, a Prefeitura ter a única faculdade de medicina na região, mandar médicos para todas as outras cidades do Vale do Paraíba e em Taubaté faltam médicos e outros profissionais de saúde nos pampos. A ideia é simples, a gente vai criar mil bolsas de estudo para a Unital e para a Anguera e para as mais diversas áreas, educação, direito, engenharia, mas principalmente na área de saúde. Você não imagina quantos jovens sonham em estudar e trabalhar pela nossa cidade. E nós vamos dar oportunidade para todos eles, jovens como a Marcela, que estuda escola pública e tem um sonho de fazer medicina. Então vamos conversar com a Marcela e conhecer a história dela? Vamos lá! Vamos! Oi Marcela, tudo bem? Tudo bem! Podemos entrar? Podemos! Conversar um pouquinho com você? Vamos, claro! Vamos lá! Marcela, por que o seu sonho é ser médica? Eu sempre quis isso, sempre é uma coisa natural, sempre me veio naturalmente a vontade de trabalhar com isso. A vontade de estar perto das pessoas, ajudar elas, participar da vida delas. Que especialidade na medicina você quer fazer? Quero oncologia. Por quê? Alguma razão especial? É uma área que você pode se aprofundar muito, que além de você ser médica, você se aprofunda mais como pessoa mesmo, porque você consegue conhecer muito mais a vida das pessoas, imaginar como é que é, é muito bom. Você tem ideia de quanto custa uma mensalidade na faculdade de medicina? Olha, aqui na região, aqui em Taubaté, que tem a UNITAL, eu sei que está por volta de 3 mil e pouco. Você teria condição de pagar? Não, nunca. Então estuda bastante, passa no vestibular, que a gente vai ajudar a realizar seu sonho, viu? Você vai estudar medicina? Com certeza, vou estudar medicina. E vai ser médica da rede pública de saúde. Com certeza. Você está disposta a trabalhar na rede pública de saúde? Com certeza, é uma das minhas prioridades. Então tá bom. O setor público precisa de ajuda. Então me dá um abraço aqui. Programa de Bolsas de Estudo. A proposta do Júnior funciona assim. A Prefeitura vai dar mil bolsas para que jovens da nossa cidade, que não podem pagar uma universidade, possam estudar na UNITAL, na Anhanguera ou fazer cursos no SENAI. Em contrapartida, quando eles se formarem, vão trabalhar em diversas áreas da Prefeitura. Saúde é prioridade. Vão ter bolsas para medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia. Mas também vão ter bolsas na área de educação, direito, assistência social e outras carreiras. Metade das mil bolsas são para estudantes que já estão na universidade e têm muita dificuldade para pagar a mensalidade. A outra metade será para jovens que passarem no vestibular, mas não têm o dinheiro para pagar o curso. Importante! Quem vai decidir quem recebe bolsa será uma comissão técnica, sem qualquer interferência política. O investimento para financiar as mil bolsas será de nove milhões de reais por ano. Amigos e amigas, vocês devem estar pensando, outra vez o Júnior falando de saúde. Mas olha, eu aprendi que uma das principais qualidades de um prefeito é saber escolher bem as prioridades do seu governo. Distinguir muito claramente o que é mais importante do que não é tão urgente. Por isso dediquei tanto tempo para falar das nossas propostas para segurança, educação e principalmente saúde. Porque se eu tiver que escolher entre uma obra faraônica de um lado e cuidar das pessoas do outro, eu escolho primeiro cuidar das pessoas. Colocar todos os esforços e recursos para que não falte médico, para que você possa viver em paz, para que nossas crianças tenham uma boa educação e os nossos jovens mais oportunidades. É nisso que eu acredito e você tem todo o direito de discordar. Mas para mim, meu amigo, minha amiga, prioridade é prioridade. Segurança, saúde e educação. Achei importante te falar isso, porque daqui a alguns dias você vai escolher mais do que um novo prefeito. Você vai escolher também novas prioridades para a nossa cidade. Agora é pra valer, Taubaté! Júnior, Júnior, em nome da esperança, Júnior, Júnior, tem a nossa confiança, A gente tá com ele, nele a gente bota a pé, É Júnior pra prefeito, por amor a Taubaté! Atenção, Taubaté! Hoje tem comício do Júnior no seu bairro. Júnior vai apresentar as suas propostas para o bom fim. Às sete e meia da noite, Na rua João Batista Ortiz Monteiro, Ao lado do supermercado Maneiro. Não perca! Agora é pra valer! É Júnior pra prefeito, por amor a Taubaté! É Júnior!